Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Roda Nerd, eu sou o Guto, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje eu trago uma notícia pra vocês aí, que é sobre o Far Cry 6, sim, a Ubisoft confirmou que ela já está fazendo a produção do jogo Ele vai contar com Giancarlo Esposito, que foi o grande vilão do Breaking Bad, se você não assistiu o Breaking Bad, meu amigo, você perdeu um grande seriado, recomendo você assistir Voltando ao Far Cry, esse novo Far Cry vai ser lançado até fevereiro de 2021, tá? Ou seja, até ano que vem eles já devem estar produzindo há um tempo, estão confirmando algumas coisas Agora já lançaram na PSN de Hong Kong, né? A imagenzinha lá, e até então a gente vai estar esperando O que esperar, na verdade, desse novo Far Cry? Bom, eu não sei, geralmente os jogos da Ubisoft são aqueles, assim, copia e cola a skin, né? Muda uma historinha, muda alguma coisa, e vai lá, é a mesma coisa do outro Não sei o que esperar desse, tá? Realmente ainda não sei, não podemos dizer muita coisa sobre o jogo Porque a gente pode falar o quê? Ele vai se passar numa ilha gigantesca Estão dizendo que vai ser a maior de todos os jogos que já teve da franquinha O nome da ilha se chama Yara, tá? E nela vai ter até uma partezinha do paraíso tropical congelado e tal Então vai ter, assim, muita possibilidade de fazer coisas diferentes Estão dizendo que não tinha nos outros O que a gente pode fazer, nesse caso, é somente esperar, né? Então, o nome do vilão é Anton, tá? Achei um nome maneiro, Anton Achei legal E o nome do molequinho é Diego, tá? É o pai e filho ali, os dois são mal, sanguinários, entendeu? O molequinho segue os passos do pai E isso é uma parada que eu acho que vai ser até legal Porque eu não sei como é que vai ser esse desenvolvimento todo Então a gente ainda não sabe muita coisa do que esperar Mas estamos aí no hype, né? Vamos ver o que vai acontecer E o nosso protagonista se chama Danny Rojas Danny Rojas, né? Eu não sei falar se é Rojas Se é Rojas Eu não sei dizer Danny Rojas E ele é só um cara revolucionário que luta pela liberdade Bom, é o que a gente sabe sobre ele Até então não foi dado mais detalhes sobre isso A jogabilidade provavelmente vai ser bem parecida Com tudo que a gente já viu relacionado a Far Cry que vem da Ubisoft Então eu não sei o que esperar sobre isso também Então a gente vai continuar acompanhando Vai continuar trazendo notícias aí pra vocês E vamos nessa Se você gostou desse vídeo aí Segue a nossa página aí Rodanerd.com.br E vem com a gente, tá bom? Vamos junto, que é GG Valeu!